E aí, motores da gente, isso aqui é mais um vídeo meu e dessa vez estamos aqui pra fazer a guerra da guilda E hoje uma guerra da guilda muito especial que como vocês podem ver na lateral aqui do vídeo Eu estou com 3 elites no deck, isso mesmo, eu tirei o Max Shorter Max Ah, não lembro como é que é o nome do cara, Magic Shorter Max, acho que é esse o nome da carta Tirei ela nos pacotes da novidade aí que eu tinha, acabei não gravando porque eu não tava gravando Na hora que eu fui abrir, abri a Cindy Boveira e veio ele, então vamos fazer a primeira guerra da guilda com 3 elites em campo Podem ver até o formato e até os equipamentos do meu deck mudaram Mas pra jogar em função dessa nova variação de jogo aí que é com o Magic Shorter Max Não estou usando a Sniper porque não achei necessário, achei completamente desnecessário Foge do padrão do deck, mas pode ser utilizado sim Estou até cogitando em usar o sapo talvez junto aí, mas aí fica aquela questão que eu não sei quem tirar Pra botar o sapo no lugar né, pra jogar com 4 elites no deck Mas isso é uma questão que eu tenho que testar e avaliar bem se vai valer a pena né Estamos aqui agora no ranking 15, infelizmente né, a gente tá, a guilda tá sofrendo uma queda aí de players Mas a gente faz o melhor que dá, beleza Contra um chinesinho ali, eu espero que o jogo não fique lagando cara, parece que o jogo tá lagando Vamos lá, a Cinderela como vocês podem ter visto aí no lado né, eu não tô jogando mais ela Focando em transformar ela, e sim somente jogar ela em campo Muitas vezes é a minha primeira carta que eu desço em campo, né, como foi aqui agora o caso E quando eu desço ela pro primeiro eu não desço ela com o Amplificar Mágico Quando eu sou o primeiro a jogar e eu sei que eu não, eu vou perder aquele Amplificar Mágico Não compensa descer ela, que é o Amplificar Mágico eu sendo o primeiro e eu nem sei que o cara vai descer Porque eu vou perder aqueles dois de dano a mais, que seria de garantia né, então não compensa Ok O cara já chegou aqui com uma carta Que dá É... Deixa eu repetir magia né, já tem que anular aqui, já quebra tudo aqui Droga 4, vai dar 7 de dano velho Vai ficar com 1 de vida Que desgraça Beleza Boa, ficou com 1 de vida velho, que desgraça Vamos ver o que ele desceu, ok E aí eu também tirei o Fog of Light, como vocês podem ver né Porque o Magic Shutter Max, ele dá um dos itens daqueles mísseis que dá doença Então eu acabei percebendo que não era necessário, até porque eu também coloquei aquele bastão novo né Aquele Shining Hearth, que dá o Magic Piercing né Então ignora o repetir magia e shield mágico né, então também ajuda Já montei já pensando nisso, porque seria o grande problema né Na verdade, como vocês podem ver Aqui Tá, 5 de cristal Então vamos descer você pra cá Precisava jogar ela pro 2 velho Se eu jogo ela pro 2 Aí veio um... Nossa velho, o jogo tá rodando muito lagado velho Tá, não era bem o que eu queria Mas já dá uma ajuda né Se a gente descer você agora Eu vou descer a Sui aqui ó Ela vai bater 5, 6 Né, já dá mais 3 mata ali A gente mata todo mundo Limpão a mesa do cara E a Sui já começa a dar bônus né E outra coisa né, tava até conversando com a galera aqui da Guilda Uma dica muito boa que me deram Que eu vou até passar pra vocês Que é o seguinte velho Pra quem joga de magia Joga de azul que nem eu Quando não tá jogando contra um deck vermelho Foca em proteger a Sui Às vezes eu posso estar falando isso aí Às vezes pra alguns Já é uma besteira Tipo, ah meu, óbvio isso né Mas eu era uma coisa que eu não fazia Focando muito em proteger a Sui Eu focava muito em proteger a calamidade E na verdade proteger a Sui contra Qualquer cor que não seja o vermelho Com pisotear e tudo mais Vale muito mais a pena Porque a Sui é que realmente Que faz o motor desse deck aqui girar né O que realmente faz a coisa Andar pra frente aqui né Então é o que realmente mais compensa E tá, o jogo tá bem travado velho Meu Deus do céu Droga Aqui agora nós vamos ter que jogar Na sorte um pouquinho Eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar a calamidade no centro E agora o Magic Shotter Max Seria uma boa pedida velho Não tá vindo o que eu quero Ah droga Levamos 5 de dano Ali vai levar o dano de volta né Ok E ela aumentou ali um pouquinho da vida dela Beleza, vamos ver o que ele vai fazer agora O Magic Shotter Max agora tá sendo bem necessário Ele não tá vindo Ou o Perfurante de Magia né Também ajudava Porque provavelmente Depois dela Ele não vai mais ter nenhuma carta Com Refletir Magia né Então Aí aqui ó Eu vou arrisca Eu vou sacrificar esse equipamento Por mais que ele estivesse bem cheio Mas é porque realmente Eu preciso matar Essa carta dele né Velho Vai faltar 1 de dano velho Mas tudo bem Na próxima hora a gente já mata Ela já se recupera aqui um pouquinho Boa Aê boa Deu sorte Matamos Perfeito Ok Vai mudar as cartas de posição Ok Ok Eu não vou mexer em nada na real né Não compensa mexer em nada Deixa ele refletir aí os danos Beleza O dano dela desceu Boa E aqui o dano vai entrar também Boa E a Sui tá com vida máxima agora E o cara se rendeu Boa 1-0 Que é muito bom Pena que não conseguimos usar o Magic Shutter Max Mas tudo bem Vamos lá Segundo oponente Assim que eu encontrar esse oponente Eu volto a falar com vocês Boa O oponente encontrado Finalmente Nossa demorou pra caramba velho Meu Deus do céu Vamos lá Contra o cara da Hello Com o Light Beam Tutorial 2 Ou seja Ele dá buff Em cima de Já entrou ali Impacto mágico Então a A magra de destruição dele já entra Batendo 5 com o impacto mágico Agora a questão aqui é avaliar bem O que que vai fazer Que esses caras assim Joga da Hello Os caras jogam de um jeito Meio louco Que as coisas acontecem De um jeito Que tu fica assim Cara como que isso aconteceu Vamos lá Beleza Vamos arriscar descendo a Feiticeira Arcana Bom que a gente vai Somando um pouquinho de dano Tem que matar essa Essa magra de destruição dele O mais rápido possível Velho O mais rápido possível E esses 5 de impacto mágico Dela ali Isso quebra velho Quebra total Tá Fog of Light Por exemplo Eliminou a nossa Feiticeira Arcana Isso tudo bem 2 Abatei 4 de dano Mais 3 com impacto mágico Vamos arriscar Desce a Cinderela Pra cá Boa Veio o livro Boa Vamos descer pra cá Porque daí a gente mata A magra da destruição Só não vai matar Nossa Só vai matar o Fog of Light Por 1 de vida Que droga Por 1 de vida Não vai matar o Fog of Light Droga Droga Mas pelo menos Esse 5 de impacto mágico Aí a gente já eliminou Porque isso aí é um Dano forte 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 Enquanto ele não descer a Sui Tá tudo certo A gente tem que Esperar e juntar poder Pra quando ele descer a Sui A gente descer pra matar ela Pra ela ficar uma rodada Em campo só Não deixar ela ficar mais do que duas Vamos lá meu querido Joga logo Esse aqui foi um equipamento de imunidade Desceu a Sui Beleza Com impacto mágico Com impacto mágico Confete de magia Quer dizer Ok Agora a gente puxa você de volta Que é o grande salvador das coisas Eu vou descer a minha Sui Eu vou descer a minha Sui também Aqui Descer aqui no cantinho Legal Magic Shutter Max Está na mão Então vamos lá Ela vai aproveitar Vai curar um pouquinho ela aqui Ela não chegou a curar Beleza Ela A gente perde a Cinderela Era algo que ia acontecer Mas pelo menos a calamidade A gente agora vai eliminando Perfeito Beleza Deu zero Mas dá três ali Ok Calamidade a gente eliminou Ok Aqui o cara vai aprontar Se ele me entrega assim Nossa senhora Eu faço Um estrago bonitíssimo Se ele me entrega assim Vai Passa o turno assim Vai Passa o turno assim Ah Cagou Ah regou Ficou com medo Beleza Beleza Ficou com medo De Vim pra cima Ok Então agora a gente Ataca de forma Diferente Eu vou jogar O Magic Shotter Max Como o Tanker Perfeito E a gente joga Esse equipamento aqui Na Na Sui Ok Vai precisar de três golpes Pra matar ele aqui Mas tudo bem Não tem problema Vai Ele já começa a gerar Os itens que eu quero Boa Nossa Deu o dano Nossa Perfeito Boa E gerou o item Nossa O dano O dano Da magra da destruição Entrou na Sui Velho Ignorou O Coisa Boa Ok Tem três equipamentos Na mão ainda Só Ah droga A Sui agora vai pro Estouro Que foi um erro Vale Deixa ele matar a Sui Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Desce você pra cá Beleza Então tá Desce você pra cá Perfeito Vamos descer o livro Pra cá Boa 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 E dar três de dano Ali em cima E gera mais um item Perfeito Se ele matar o Magic Shorter Max Agora não tem tanto problema Mas eu acho que ele não deve ter Tanta coisa boa não Ele deve ter ainda A Feiticeira Arcana É Isso aí Deixa eu ver se essa aqui É de custo três Tá Então é aquela que ele já tinha Puxado de volta Beleza Hum Vamos sacrificar a Minhoca Descemos você aqui Porque ele deve ter mais uma Feiticeira Arcana Certeza Então o que a gente faz A gente garante Que ele não vai matar a nossa Feiticeira Arcana Na próxima rodada Então a gente Dá um Shield Que aí ele teria que dar sete de dano Em cima da nossa Feiticeira Arcana Pra poder matar Se ele tem só uma Feiticeira Arcana Ele não tem mais nenhum equipamento Se ele tem só uma Feiticeira Arcana Aí ela vai bater seis Quando ela entrar Então ela não vai ser Ter força suficiente Pra matar a nossa Feiticeira Arcana A gente Queima um equipamento de defesa Não tem Ele tem só Minhoca Mágica Ele percebeu que ele ia matar Por isso que ele esquivou Beleza Ok Agora Tinha que focar em matar esse Arquimago O mais rápido possível Já sei o que eu vou fazer Quanto que você veio custando pra mim? Ah droga Veio custando quatro Droga Já ajuda Já ajuda Já ajuda Já ajuda É tá Não ajudou tanto assim Mas já deu alguma Alguma beneficiada Beleza Beleza A próxima rodada A gente já Elimina o Arquimago Elimina a Minhoca dele E ele já perdeu Porque ele só vai ter calamidade E não vai conseguir dar dano na gente Porque ele só tem um equipamento Que é o que tá no Arquimago Então já era Ele não vai matar ninguém Perfeito Não matou ninguém A gente desce somente Na real a gente não precisa descer nada Não precisa descer nada Dá pra se a gente ganhar com um estilo diferente Vou até mostrar pra vocês Como é que a gente vai ganhar Essa partida aqui Se ele não se render agora Vamos ver Ah ele se rendeu Eu ia usar o foguetinho do Magic Shutter Max Pra ganhar Esse aqui ficou uma carta minha Pra matar a dele Pra ganhar de forma diferente E meio que de gozação Vamos lá Assim que achar o terceiro oponente Eu volto a falar com vocês Boa Nossa Pelo menos foi rápido agora Pelo menos foi rápido Deu Contra o mesmo cara Deu 30 segundos Então tá Sabemos que ele tem apenas Uma Feiticeira Arcana no deck E isso pra mim é muito bom saber Que ele tem uma Feiticeira Arcana O problema é também Agora que ele sabe Que a gente tem tudo no deck Pelo menos Boa parte das coisas Que a gente tem no deck O deck dele Ele acabou mostrando por inteiro Então É Complicou pra ele Nesse quesito Cara Eu vou tentar descer assim Com Um negócio muito louco Logo de destruição total De destruição total Sem sombra de dúvidas 7 mais 5 A gente fica com 6 Da 12 E aí o cara se rendeu Beleza Porque eu ia descer Eu vou matar ela já Ele ia tentar matar Beleza Vamos lá Quarta partida Assim que achar o oponente Eu volto a falar com vocês Boa Nossa Demorou Alguns minutos Não sei quanto tempo demorou Demorou pra caramba Beleza Polkadop Em 87 Deve ser uma Deve ser uma guilda diferenciada Não deve ser a original Em 87 Caraca Ah velho Demora tanto tempo assim Pro cara se render Sem graça Tá Beleza Paciência né Fazer o que Vamos lá Próximo oponente Vocês já sabem Assim que achar o oponente Espero que não demore E eu volto a falar com vocês E eu espero que ele não se renda Também logo quando começar Nossa senhora Como demorou Demorou demais Pra achar os oponentes Beleza Mais um cara da Hello Eu espero Por favor Não se rende Eu prefiro perder Depois de demorar tanto tempo Do que entrar numa partida E o cara logo se render Sério É É desestimulante isso Completamente desestimulante Beleza Aqui começo de partida Vocês já sabem Como é que funciona Eu não vou descer O Magic Shatter Max Logo de cara Porque eu não sei O que que o cara tem Velho Ele joga de City Guard Isso não me entrega nada Não me dá uma dica De que ele usa né Apesar de ele ser da Hello Ele provavelmente deve ter Aquele deck multicolor Que ele deve ter Os dois combos Do porco E o armadura Mais a Fox Com o machado Então provavelmente Ele deve ter os dois combos Então eu tenho que me controlar No que que eu vou descer Calamidade Isso aqui é magia Preciso me controlar No que que eu vou descer Em campo Pra eu poder ter poder Pra matar esse combo E ter menos coisa Em campo Pra na hora que ele soltar Esse combo Eu não me ferrar tanto né Então eu preciso Tomar esse cuidado Eu vou até passar o turno Agora direto Nem vou Botar nada em campo Porque eu preciso Ter essa certeza Do que que ele vai jogar velho Ele tá juntando cristal Provavelmente é pra fazer isso Se ele descer o combo Logo no começo É partida feita Pra eu ganhar velho Aí é ganhar Se ele segurar Pra descer o combo Mais no final Aí não tem velho Não tem Não Beleza Se ele joga de sui É porque Ele não vai descer Nem fox E nem porco Que pra mim Já é um baita De um alívio né Beleza Mas agora ele desceu a sui Ele entregou um pouquinho Acho que vai descer Um refletinho magia Na sui Provável Nossa senhora Branco ainda Branco Ué Tá Isso foi diferente Pra não dizer estranho Ok E Ok Então vamos lá Magic Shutter Max 4 5 6 7 8 9 10 11 Nossa dá 11 de dano Droga Vou arriscar Hum Perfeito Pode ser assim também A gente mata sui né Joga no limite do tempo Pra atacar e fazer as coisas Mas a gente mata sui Pelo menos Boa Eliminando sui O negócio aqui já fica Completamente diferenciado Eu tô até cogitando Eu tenho esse O bastão mágico ali Que ele tem Equipado no livre Eu também tenho um desse No deck Mas eu estou cogitando Trocar ele Pelo 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 fato de que ele tem O magic piercing né Que eu acho que vai ser Ele dá o mesmo buff Ele é exatamente igual Ele custa a mesma coisa Ele dá os mesmos status Ó Ele fica com 4 de ataque né Aqui ele tá com 4 de ataque também Ele só dá dreno de cristal Que se eu matar Eu ganho de cristal Mas aqui me garante Que eu vou acertar o dano Em cima do Do oponente Com Reventil magia né Então isso pra mim É muito mais vantagem Do que só Ganhar um de cristal né Só não mas Bom vocês entenderam né Eu acho mais vantajoso Hoje eu tento trocar Pra ficar com 2 Shining Earth mesmo Ok Ele matou um monte De carta minha Ele tem 3 cartas na mesa Ele tem 6 monstros Ainda só Então vamos ver O que a gente vai Brincar aqui O Magic Shutter Max Obrigatoriamente Ele tem que jogar No canto de cá Porque ele tem O perfurante De magia Oh Droga Peraí Vamos sacrificar aqui O equipamento A gente desce Esta feiticeira arcana Pra cá Ela entra batendo 7 ali Beleza A gente vai limpar A mesa dele Aqui como ele Tá com O perfurante E outro detalhe né Se eu perco O monstro Que tem esse Magic Piercing Eu dependo Da Delas aqui Das shurikens Pra poder dar a doença Pra anular O Refletir Magia Ou o Magic Shutter Max Ter gerado um item Que dê Doença né Só que aí O detalhe Do combo Da sui De imunidade Que o Refletir Magia Que tu não tem O que jogar né Tu não tem como Jogar e o que jogar Pra poder Anular o combo Que é outra Tentativa dele De anular o combo Eu vou descer Descer Nossa Estranho isso aqui Descer aqui Beleza Aí a gente dá Doença Pra todo mundo Perfeito E vamos aproveitar E damos aqui Mais um dano extra Em cima Da calamidade dele né Porque a gente vai bater 7 em cima A gente dá 10 Danos em cima Da calamidade Uh droga Eu fui com Um de Ah a gente já Botou o contrário Droga Mas a princípio Ele vem na sorte Pra Refletir Magia Vamos ver Ele tem um equipamento Só né Três monstros O que que esse cara Pode ter aí A Fog of Light Perfeito Só precisa dar Um daninho extra Não precisa dar Tanta coisa assim Então 7 aqui É o item de doença Em grupo Ainda que dá dano Então já ajuda Bastante Beleza Sui Vai bater 8 Perfeito Perfeito Se rendeu Boa Estamos 5-0 É isso mesmo É isso aí 5-0 Vamos lá Vamos pra última partida Agora Assim que achar O oponente Se não há Que seja vitória De novo Eu volto A falar com vocês Boa Finalmente Meu Deus do céu Cara Quase 5 minutos Esperando Enquanto o mesmo Cara da Hello Joga de Azul O cara que a gente Jogou antes Mesmo carinha Nossa Temor tanto tempo Pra achar Uma partida Com esse mesmo Cara Tá A gente sabe Que ele joga De azul Tomara que ele não Se renda Logo de cara Porque demora Tanto tempo O cara se render É Muito triste Já chegou Botando Repletir Magia Já Já Chegou Chegou com medo Já Pô Sacanagem Eu não vou Descer nada Agora não Deixa ele Refletir Os meus golpes Por enquanto Deixa ele Botar Isso Recheia mesmo Vai Vale a pena Né cara Não compensa Descer Um item Que dá Ah Viadinho Droga Como eu falei Não compensa Descer um item Que dá Doença Individual E doença Em grupo Quando tem só Um monstro Em campo Né cara Eu vou perder Essa oportunidade De doença É A toa Só que ele também Não é bobo Né Não é nada Bobo Vamos lá Fazer o último ataque Depois eu entro Com Monstros Beleza Vamos lá Agora começa A diversão Infelizmente Vamos descer Sui Né Porque o que a gente Tem na mão Não compensa Descer a Feitiçera Arcana Sem ter outra carta Que vai ganhar Mais bônus Ainda Né Para Realmente Valer muito Muito a pena Beleza Magic Shutter Max Ok Mas aqui A gente já dá Um dano Bem legal Agora vamos Sacrificar Isso aqui Infelizmente E vou dar Esse bônus Aqui ainda Para a Sui Para dar Proteção Proteção E uma garantia Né Cara Que a gente Vai Conseguir Vencer O Boa Ainda podemos Descartar Uma carta Ah Droga Foi o sacrifício Dele Droga Nossa Se descarta A Sui Dele Nossa Senhora Isso ia ser Acho que ele chorava Chorava De certeza Ele desistia Da partida Se ele desce Perdendo a Sui Logo de cara Vamos lá Dez de cristal Ele tem opção De fazer bastante coisa Inclusive Matar a nossa Sui Mas eu acho Mas eu acho que ele Não vem Para fazer isso Não Aparentemente Não Ele não Vem Para matar a Sui O que a O meu ver Foi um erro Nossa Deixar minha Sui Com 1 de vida Foi um erro Muito feio Porque agora A possibilidade De dano Que a gente Pode causar Em cima Da Sui Dele É muito Muito Grande Vamos começar Descendo o Magic Shotter Max Como tanker A gente já mata Uma feiticeira Arcana dele Não veio nada Que me interessava Em quesito Para dar dano Então vou fazer o seguinte Eu vou descer Esse equipamento Veio você Vamos trocar Beleza Perfeito Porque daí A gente mata De certeza A O Fog of Light Dele Que é um grande problema E infelizmente Ele vai acabar Dando A possibilidade Quer dizer A grande facilidade Dele Vai ser Em poder matar A nossa Sui Mas Sacrifício Que a gente Teve que fazer Para o bom andamento Que calamidade Depende de tudo Que ele vai descer Se ele vai descer Alguma coisa Ele vai priorizar Um dano mais alto Magic Shotter Max E perder menos dano Em cima da Sui Ou ele vai só descer a Sui Mesmo Ele perde 3 de dano Total É Imagina Priorizar O dano em cima Do Magic Shotter Max Se ele fizer só isso Se ele fizer só isso aqui Agora Ah tá É Foca em matar O Magic Shotter Max É Ele vai matar a Sui Também Bem jogado Dá certinho A contagem de dano Em cima da Sui Perfeito Perfeito Calamidade Calamidade Refletir Magia Em cima da Calamidade Vamos com você Ok E livro Esse é só um equipamento Em você aqui Beleza Vamos ver Ele tem um equipamento Na mão Um só É Que ele vai matar agora A nossa Feiticeira Arcana Felizmente Ok Eu não sei se vai afetar a Sui Afetou Ok Passamos o turno Se ele não tiver nada de doença Mais na mão Ele vem na sorte Ele Acho que ele vem pra sorte É Ele não tinha nada de doença Ainda na mão Aceitou o dano Ai Droga A partida Tá divertida Tá bem divertida Vamos descer você pra cá Eu ainda tinha a Cinderela Na mão Nem lembrava disso Nem lembrava que eu tinha a Cinderela Na mão Beleza Vamos passar o turno A gente vai matando o que dá Vai matando o que dá Ele tem três monstros ainda O que ele tem na mão Uma Feiticeira Arcana Bacana Quanto que tá custando o livro Dois ainda Ele vai vir custando três Eu vou ganhar três de cristal Acho boa que ele não mata o nosso livro Boa Perfeito Puxa Você de volta Ok Desce você primeiro Não precisamos descer você com cura Não tem necessidade nenhuma Quer dizer Descer você com impacto mágico Pra amplificar Desculpa E desce você pra cá De novo Ok Feiticeira Arcana dele Vai pro saco A gente recupera um pouquinho A calamidade Beleza Cara Jogo muito bom Esse aqui Essa partida Tá muito boa Beleza É o tudo ou nada Agora Ah não Aceitou Ai cara Aceitou o dano Não Não Boa 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 Aceitou o dano Boa Droga Mas essa partida aqui É A gente perdeu Mas foi muito boa Essa partida Muito boa Muito, muito boa Legal A gente perdeu aqui Eu vou até me render Nem compensa Não tem como a gente Causa dano nele A gente perdeu Infelizmente Foi quase um 6-0 Foi um 5-1 Com uma partida Muito, muito boa Então se você assistiu o vídeo Até aqui Eu espero que tenha gostado Deixe seu like Se você realmente gostou do vídeo Comente aqui embaixo O que você achou do vídeo E sugestões de próximos vídeos Se inscreva no canal Se não for inscrito Tamo junto galera Falows E fui Tchau